O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta segunda-feira que o G7 conseguiu mobilizar uma ajuda imediata de 20 milhões de dólares, cerca de 82 milhões de reais, para lutar contra os incêndios na Amazônia. Segundo Macron, é a primeira etapa de um plano em parceria com os países afetados para que a região tenha os meios necessários, agora que mais precisa. Em entrevista coletiva ao lado do presidente do Chile, Sebastián Pinheira, o presidente francês afirmou que seu país oferecerá meios militares para as tarefas de controle dos incêndios. Segundo ele, no mês que vem, proporá uma iniciativa para a Amazônia que será apresentada oficialmente na Assembleia Geral da ONU com todos os países da região.